Bom, meninas, eu tenho aqui, ó, linguiça fritinha, tenho o tomate, cebola e alho, ok? Agora aqui eu fritei a linguiça, no mesmo óleo eu vou colocar aqui, ó, tudo, certo? Aí aqui você coloca o tempero que você quiser. É um macarrão simples aí, sei que todo mundo sabe fazer, mas cada um tem o seu jeitinho. Eu já cozinhei o macarrão, não mostrei pra vocês, porque cozinhar macarrão todo mundo sabe, né? Então é o seguinte, deixa eu ir do fogo aqui e mostrar pra vocês. Ó, já cozinhei ele e já escorri. Aí agora eu vou lá fazer, eu terminar o molho e depois eu mostro pra vocês ele prontinho. Aqui você coloca sal, não coloca muito, coloca pouco, porque a linguiça já solta sal no óleo. E eu coloquei também sal no macarrão. Aqui eu vou colocar molho de tomate, se você quiser colocar colorau, pode pôr, porque fica bom também, tá? Aí você deixa ele ferver bem aqui. Vou colocar mais tempero. Vou colocar uma pimenta, pouquinho, certo? Pimenta do reino. Você pode botar orégano, o que você quiser de tempero. Tem um tempero aqui também que eu vou pôr também. Ó, esse tempero aqui, ó. Ele é um temperinho que ele já é tudo misturado junto. Então eu vou pôr aqui também. Mas vai de gosto, menina, tá? Coloca o tempero que você quiser, se tiver na sua casa. Aí aqui você deixa. Se você não quiser colocar tomate, nada disso, você não precisa, tá bom? Só coloca aí um molhinho, aí temperadinho ao seu gosto. Eu vou tampar pra ele terminar de fazer, ok? Bom, meninas, eu tenho aqui essa massa de tomate, esse molho de tomate, que ele tava no congelador. Então eu vou colocar junto já pra ele ir derretendo, que é aqui na panela. Tava no congelador. Ó, vou colocar aqui, ó. Agora você já pode botar também a milícia. Né? Vamos lá. Vou botar tudo aí junto. Aí você espera ferver. Se quiser colocar mais água aqui no meio, você coloca. Eu vou até botar um pouquinho de água. Ó, vou colocar aqui um pouquinho de água pra ele ferver bem. Lembrando que a linguiça já é frita. Já fritei ela, tá? E tô fritando, fazendo molho no óleo que eu fritei a linguiça, tá bom? Pode pôr mais um pouquinho de água e deixar ele aqui. É ferver bem. Aí se tiver temperinho verde, você coloca por último. Que você gostar aí. Eu vou deixar ferver e já volto. Ó, meninas, ainda tá fervendo, tá aqui o macarrão ainda. É um macarrão simplesinho. Agora eu já vou colocar ele aqui. Aqui já tá bom. Agora eu vou botar ele aqui. Eu coloquei um macarrão, tá? Não, mas aqui. Agora é só mexer. Mexer bem mexidinho. Aí se você quiser mais vermelho, você pode colocar mais, mais tomate. O que você tiver aí, tá? Porque aqui ele não vai ficar muito vermelhinho, tá bom? Vou deixar ele dar uma apuradinha aqui e ele já tá pronto. Aí meninas, ó, a linguiça tá por baixo, ficou por baixo. Aí depois eu vou, é, mexer ele mais, tá bom? Tira tudo por cima. Ó, ficou branco, viu? Mas você pode colocar aí o que você quiser. Tá tão tranquilo. Ficou meio saboroso aí, tá? É que o tomate que eu coloquei não tava maduro. Ele tava duro, sabe? Mas mesmo assim tá ótimo. Tá bom de sal. Tá bom? Só falta uma potinha de sal. Então, é... Se você gostou, é só curtir e comentar. Tô demais, não.